A polícia militar apreendeu ontem à noite mais de 450 quilos de droga. Foi em um sítio no ramal do Brasileirinho, zona leste da capital. Tudo foi avaliado em 2 milhões e meio de reais. Foram denúncias anônimas que levaram a polícia até o local onde a droga estava escondida. Houve troca de tiros com os bandidos. Eric Cardoso, de 25 anos, disse à polícia que a droga estava enterrada neste terreno. Foram 454 quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína. Ao chegarmos ao local, nos deparamos com os elementos fortemente armados. Houve uma intensa troca de tiros, no qual a polícia militar, através da guarnição da 35ª, respondeu à injusta agressão e os elementos empreenderam fuga. Porém, graças a Deus, logramos êxito na captura de um elemento que nos levou até onde a droga estava enterrada. Segundo a polícia, essa é a maior apreensão de drogas em 2016. O material está avaliado em 2 milhões e meio de reais. O trabalho da polícia agora vai ser investigar a origem do entorpecente. As primeiras informações que ele nos passou é de que essa droga havia sido entregue no sítio por volta das 5h30 da tarde de ontem. E que provavelmente esse mesmo material seria distribuído na capital na tarde de hoje. Além da droga, um fuzil 765 usado pelas forças armadas, munições, um lança-granadas e outros objetos como balança de precisão também foram apreendidos. O prazo para pagar o IPTU com desconto terminou hoje. Mais de 180 mil contribuintes fizeram pagamento. O valor arrecadado com o imposto já passa dos 92 milhões de reais. Seu Raimundo até que tentou pagar o IPTU dele de uma vez só. Sempre eu pagava em dia as cotas únicas. Como aumentou demais, nós vamos ter que parcelar. Ano passado, 2015, paguei 500 de cota única. Esse ano está vindo a cota única 700 e pouco. Não está fácil também para Manuel. Ano passado ele pagou 470 reais. Esse ano o IPTU dele saltou para 585 reais. Estou vivendo assim, fazendo o bico, né? Foi a melhor opção que eu achei, para não atrasar mais as parcelas. O prazo para pagar o imposto territorial e predial urbano, o IPTU com desconto, terminou hoje. E não vai ser prorrogado. O valor arrecadado é 1% menor que o do ano passado. Até ontem, que é os dados que a gente contabiliza aqui, nós temos 182 mil contribuintes já pagaram o IPTU. Nós arrecadamos 92 milhões contra 93 do mesmo período do ano passado. Nós estamos com 1% abaixo do ano passado, mas a gente acredita que, como o dia do vencimento é hoje, isso vai ser ultrapassado. A Maria procurou a CEMEF para resolver um problemão. O IPTU dela está atrasado desde 2012 e a conta já passa de 7 mil reais. Eu soube que eu estava com o nome sujo porque eu fui fazer um plano com o meu celular e lá eu descobri que estava com o meu nome, estava com restrição. E aí eu fui no Serasa, aí a moça falou que eu estava sendo protestada em três cartórios. Aí eu fui no cartório, no cartório foi que me disseram que era IPTU. Mas eu nunca recebi nenhuma cobrança de IPTU, nunca. Nunca na vida. Eu moro lá, está com 32 anos. Tem sistema de esgoto, não tem nada. Agora, os contribuintes têm até o dia 15 deste mês para pagar a segunda parcela. Mais de 409 milhões de reais devem ser arrecadados com o IPTU deste ano. As guias para pagamento do imposto podem ser retiradas na sede da CEMEF, nos parques ou pela internet no site cemfatende.manaus.am.gov.br. Agora o futebol nacional voltou a perder para o remo na Copa Verde, dessa vez em Belém. O remo estava lá concentrado, como vimos bem nos olhos do Levi. O nacional também estava lá, disposto a complicar a vida dos azulinos. É, mas quem levou o perigo primeiro foram os donos da casa, nesse chute rasteiro do Elton. Fernando Henrique ter de se virar, para salvar a pele do felino dessas bandas. E vejam só o susto depois dessa cobrança de escanteio dos manauaras. A resposta veio nesse lindo passe do Elton para o Eduardo Ramos, que parou no Roberto. Até que aos 40, o Levi cruzou, Roberto saiu mal e Eduardo Ramos fez a festa do torcedor remista. Da falha do Levi, ao gol do nacional. O impedimento estava marcado desde o início do lance. Faltou o árbitro e auxiliar se entenderem. E ainda bem que faltou pontaria para o Rafael Silva, lá do outro lado. E que tal esse milagre do Fernando Henrique? Aos 47 minutos. Foi suado, mas a vaga na semifinal da Copa Verde veio. Agora, que venha o Rio Branco ou mais um duelo contra o arquirrival Papão. Começou hoje a feira de produtos orgânicos da UFAM. Ela é aberta ao público e reúne produtores de várias comunidades rurais de Manaus. Frutas, hortaliças, verduras e até materiais de artesanatos. Tinha de tudo, em pouco mais de 50 barracas. Comprei melancia, banana pacovão, os preços estão bem em contas. Ele não tem agrotóxico, é natural, né? E é sinal que é bom. Pois é, 80% dos alimentos foram produzidos sem o uso de agrotóxicos. Ajuda a levar os produtores a uma segurança alimentar, uma alimentação saudável. Durante a Agro-UFAM, os produtores vão assistir palestras sobre técnicas de compostagem e combate a incêndios em plantações. É, mas os produtores também trouxeram para a feira o conhecimento que eles adquirem na região, como aqui na Barraca do Soário, que ele trouxe a castanha sapucaia. Quer dizer que a castanha fica aqui dentro, é isso mesmo? Fica aqui dentro da castanha, a castanha fica aqui dentro. Aí esse ouriço ele abre, tá aqui, ó, isso é um ouriço de castanha. Aí com o sol ele vai, abre aqui, cai esse tampo aqui. Aí as castanhas ficam empenduradas aqui dentro, esse tipo aqui, ó. Tá tudo aqui dentro, empendurada. Aí o morcego vem, tira a pivida, come, tem uma pividazinha aí dentro, come a pivida. E onde ele acaba de comer, solta essa castanha e a gente ajunta. Pois é, e a aparência do fruto chamou a atenção de quem visitou a feira. Nunca tinha visto, tô encantada. Mas o gosto foi aprovado. Deliciosa. Muito boa. Muito boa. O evento vai até amanhã, das 8 horas às 5 da tarde. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri